E aí rapaziada, tudo tranquilo? Bom, espero que sim, fiquem por dentro das notícias mais atuais sobre o Timão, mas também não esquece de dar aquela moral no canal se inscrevendo e deixando seu like, pois nos ajuda muito a produzir ainda mais desse conteúdo. Aproveita e ative o sininho de notificações para receber os novos vídeos assim que forem postados. E vamos para o vídeo. O Corinthians começa a se preparar para os clássicos com os reservas e os meninos em campo. O Timão enfrenta o São Paulo no próximo domingo no Morumbi. Após o intervalo de segunda-feira, o Corinthians voltou a jogar na manhã desta terça-feira no CT Joaquim Grava e iniciou os preparativos para o clássico de domingo às 16h contra o São Paulo no Morumbi, antes da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores que iniciaram o último jogo do time, empate em 2x2 com o Internacional, estavam fazendo um trabalho de regeneração dentro de campo e dentro do CT. Está curtindo a notícia? Deixa seu like, ative lá o sininho das notificações e diga o que achou do vídeo nos comentários. Quero saber sua opinião. Os outros foram para o gramado. Vários meninos da base também participaram da ação. A presença de nomes como o Meia Riquelme, o zagueiro alemão, os volantes Pedrinho e Igor Farias e o atacante Pedro foram flagrados nas fotos publicadas. O treinador Vitor Pereira organizou o passe após a derrota e a pressão. Houve também um movimento de posse de bola e um confronto entre as equipes em campo reduzido. O volante Duqueiroz, que cumpriu suspensão contra o Internacional, será reforço no clássico. Na quarta-feira pela manhã, o elenco da sequência há preparação para o jogo. No Brasileirão, o Timão ocupa a terceira colocação com 43 pontos. Show de bola! Agora faz o seguinte, desce a tela lá nos comentários e deixe o seu, pois queremos saber o que você achou de tudo isso. Agora vou nessa. Falou e... fui! Tchau, 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 tchau!